Olá, eu sou o professor Alexandre Pereira dos Santos e hoje eu vou trabalhar com vocês o componente curricular História e o tema que eu vou trabalhar vai falar sobre as grandes navegações. Dentro das grandes navegações, o tema será referente então ao imaginário e o comércio de especiarias. O nosso objetivo desta aula é a gente compreender como que era o imaginário dos navegadores europeus envolvidos no comércio marítimo na Idade Média e conhecer sobre as especiarias orientais. Este momento da história, ele busca então a gente a entender como que ocorreram esses desdobramentos que levaram então à busca de um novo caminho até as Índias. E a nossa pergunta norteadora é quais os fatores que impulsionaram as grandes navegações. Então o que levou as grandes navegações? A busca de que? Qual o interesse que os navegadores, as pessoas, os comerciantes europeus tinham de aprimorar e ir em busca então de novos locais? As viagens marítimas envolviam principalmente a questão da busca de lucro. Então eles tinham como objetivo ir em busca de especiarias, de produtos para a obtenção de lucro. Mas diante deste mecanismo, tinha alguns fatores externos que influenciavam. Dentre eles, o medo do desconhecido, pois essas pessoas enfrentariam jornadas que ninguém até então tinha feito. Então o medo do desconhecido, o que eles iam enfrentar eram as barreiras que muitas vezes dificultavam eles avançarem neste conhecimento marítimo e na busca por novos territórios. Outro fator é identificar o imaginário da época, as estratégias utilizadas para o comércio marítimo. Então o que eles utilizaram, quais foram os mecanismos utilizados para desenvolver essas navegações marítimas e ir em busca desses novos territórios e em busca das especiarias na Índia. Ali nós temos uma imagem bem importante da época que representa muito bem a questão do imaginário da época. Como a gente pode observar na imagem, a questão dos monstros marítimos, do imaginário da questão da terra ser plana. Então todos esses fatores levaram as pessoas a ter medo das grandes navegações. E isso influenciou e muito nesses pontos referentes à navegação. As novas rotas comerciais, elas iniciaram na Baixa Idade Média, nessa transferência da Idade Média para a Idade Moderna, o aumento do consumo de especiarias, os artigos de luxo. Em parte, tudo isso é devido ao contato dos europeus com outros povos. Então a gente vê ali a proximidade dos europeus, a busca dos europeus com outros povos em torno da questão das especiarias, da questão dos artigos de luxo, que era produzido no Oriente. As especiarias são muito duráveis, eram muito duráveis, elas tinham um tempo de vida muito maior, elas conseguiam uma conservação que prolongava o tempo útil delas. Esse tempo útil fazia então com que as especiarias se tornassem caras, valiosas, e os europeus conseguissem então adquirir um grande lucro na venda dessas especiarias. Por mais que tivesse todas essas dificuldades nas viagens, ela ainda compensava a busca. Aqui nós temos as rotas comerciais antes do início das grandes navegações. Como a gente pode observar no mapa, essas rotas comerciais envolviam a questão do mar Mediterrâneo, o mar morto, e também regiões como a Pérsia, a Arábia, que eram rotas de comércio. No século XIV, quem dominava essa área de comércio, essa região, eram os árabes italianos. Quem trazia essa mercadoria para eles revenderem, eram os muçulmanos. Então, eles atuavam na comercialização de mercadorias orientais no continente europeu. Ou seja, eles vinham então comprar nessa região do Oriente, Índia, China, Pérsia. E eles levavam então para a Europa, onde eles revendiam. E esses produtos eram considerados produtos de luxo. Eram consumidos por grupos abastados, ou seja, pessoas que tinham uma renda alta, pessoas da alta sociedade da época. Aqui nós temos o que eram as especiarias e o que eram os artigos de luxo. Então, vamos lá. O que são as especiarias? Eram cravo, canela, pimenta, cominho, coentro, gengibre, noz-moscada, salsa. Então, esses eram os principais. Os artigos de luxo eram os tecidos de algodão da Índia, tapetes da Pérsia, seda e porcelana da China, que tinham uma grande lucratividade. Dentre alguns dos pontos que eles enfrentavam nessas viagens, era a questão do mar muito tenebroso. O mar, eles enfrentavam os perigos do mar. Então, até o século XIV, o conhecimento que se tinha da Europa a respeito de outros lugares do mundo era bastante restrito. Eles não conheciam. Para eles, basicamente, o que era conhecido até então era esta região aqui, parte da Europa e da Ásia. O restante do mundo era totalmente desconhecido. Eles não imaginavam o que tinha além dali. As informações sobre o tema eram retiradas de lendas, registros escritos por pessoas que teriam estado no mar tenebroso, como era conhecido o Oceano Atlântico. Esse oceano aqui, então, nesta região, você pode observar no mapa. Então, as pessoas que foram nas viagens, elas, então, contavam, muitas vezes inventavam histórias e acabavam levando isso para as outras pessoas e eles acreditavam. Isso causava muito medo em outros navegadores que pretendiam navegar e também na população em geral. Essa é a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. O que predominava nessa passagem? A crença de que o mar era povado por seres fantásticos, seres gigantescos, monstros. Eles enfrentavam perigos reais, que eram as tempestades, que eram, então, os encalhes. E eles também tinham perigos imaginários, sereias, monstros, marinhos, seres híbridos. Como, na época, acreditavam que a Terra era plana, eles acreditavam, então, que haveria um lugar, que haveria um abismo, eles poderiam cair. Em alguns locais do mar, as embarcações pegariam fogo, entre outros. Como atividade, então, para vocês? Vamos deixar uma atividade mão na massa. Hoje vocês vão trabalhar com o Jump Board. Vocês vão entrar no link postado ali e vão descrever quais especiarias você conhece, das especiarias que nós estudamos, quais especiarias vocês conhecem. E vão citar também alguns pratos onde se utiliza as especiarias asiáticas. Então, você só vai clicar no link ali, vai entrar... Vai entrar no link, você vai acessar o Jump Board. E ali dentro do Jump Board vai ter um campo específico, então, para vocês poderem responder. Tá bom? Vamos lá, então, só para mostrar rapidinho para vocês. Então, aqui, sobre as especiarias é o tema, né? Então, nas próximas abas em diante, você vai comentar sobre as especiarias que você conhece e as que você utiliza no seu dia a dia e vai citar alguns pratos, né? Que são feitos com essas especiarias. Então, nas próximas abas, vocês poderão estar colando uma nota adesiva ou um texto resposta nessas partes aqui para a gente poder avaliar a aula de vocês. Então, essa foi a nossa aula de hoje, falando um pouquinho sobre as grandes navegações, sobre o imaginário das pessoas e também o comércio de especiarias. Espero que tenham gostado. Grande abraço! E aí E aí E aí E aí Obrigado.